Olá amigos, tudo bem por aí? Estamos aqui num jantar com o Leadership Council da Empower Network. Acredito que estejas a ouvir este vídeo um pouco com barulho pelo meio. É um jantar, portanto hoje é o segundo dia de evento, não é? É um jantar onde está toda a liderança da Empower Network, inclusive o CEO e o David Wood, que também devem estar a chegar, e onde estão todos os oradores que no fundo estiveram também, e parte do staff que organizam precisamente o evento. Este foi o nosso primeiro evento em que nós tivemos presentes no palco, e é uma felicidade enorme. O que é que sentiste, Carla? Sabe o que eu estava a pensar aqui há pouco? Estava a olhar e estava a pensar. Este fim de semana vai ser o primeiro de muitos, mas é o primeiro gostinho. Estava-me aqui a lembrar que, apesar de nós virmos a mais jantares, não vai haver nenhum evento, nenhum jantar como este, que foi essa a nossa primeira vez. E faz-me lembrar um bocadinho quando nós ganhamos a nossa primeira comissão de primeira venda do blog. Apesar de já termos ganho muito dinheiro, a primeira venda, aquela primeira entusiasmo, não há realmente felicidade nenhuma como essa. Eu estava aqui a lembrar e já estou a chorar. É um pouco isto porque, assim, só esperar que ela se recomponha, porque, vai lá isso para baixo, para que eu vá a casa, é um pouco aqui a situação, porque, quando entras neste negócio, e é o nosso caso, entramos numa questão de dinheiro, para ganhar dinheiro e para virar a nossa vida a nível financeiro. Depois, consoante as várias coisas, os vários processos que vais passar de negócio, vais tendo precisamente outros objetivos, e, dentro destes objetivos que vais tendo, outros valores se levantam, e outros são os teus objetivos, e, sei lá, olha, por exemplo, o objetivo agora da Carla era conseguir fazer o vídeo, sem se emocionar, por ser a primeira vez, mas ela é um pouco assim, e, portanto, olha, vamos ficar por aqui, já nos trazeram o jantar, dá-me para a panorâmica, aqui do Também da Mesa, aqui para este lado, e agora, vamos dar, deixa a Carla, diz lá alguma coisa, uma panorâmica, deixa a Carla falar, deixa o Também da Mesa para este lado, já falei, já falei, ela já começou a falar, e não fala mais agora, vá, amor, te espete lá, até a próxima, já, já, olha, registra-te, faz parte da nossa equipa, nós estamos aqui para ajudar a conseguir-te, sabes o centro que podes contar connosco, até a próxima,